Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia emocionou o Brasil. Silvia Brovanel se emocionou ao relembrar os últimos momentos de seu pai Silvio Santos, um dos maiores apresentadores do Brasil e dono do SBT. Porque estávamos vivenciando essa história há 20 dias antes que o Brasil todo soubesse. A gente não podia passar para ninguém o que estava acontecendo, porque não queríamos criar maior alarme com essa coisa toda. Quando soube da notícia às 6 da manhã de sábado, eu esperava que fosse. Ele está indo para casa. Mas minha irmã deu a notícia de que ele tinha descansado. Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99,9% das pessoas é o Silvio Santos. Para mim é meu pai, meu mestre. Depois de Deus, é o melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias, vivências. Disse a filha de Silvio Santos, Silvia Brovanel. Vamos para a próxima notícia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. Triste a Deus, acaba de chegar o craque do basquete, congolês americano. De Camby Mutombo, conhecido como um dos melhores jogadores defensivos da história da NBA. Infelizmente, morreu aos 58 anos de idade. De acordo com primeiras informações, o ex-jogador lutava contra um câncer no cérebro. O local do velório não foi informado para a imprensa. Vamos para a próxima notícia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like. Acaba de chegar notícia. O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, se pronunciou nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o acidente que sofreu. Zé Neto, para quem não sabe, sofreu um acidente enquanto andava de quadriciclo com um parceiro de dupla no sítio do companheiro, em fronteira, no Triângulo Mineiro. De acordo com informações da esposa dele nas redes sociais, o acidente fez um corte extenso na cabeça do marido. E ele foi levado rapidamente ao hospital. Zé Neto, direto do hospital, também informa que ele levou vários pontos na cabeça e está com um dreno para ajudar na retirada do sangue na área ferida. Embora tenha tido um corte extenso, o cantor afirma que está bem e que foi só um susto. Não foi informado a data da alta médica do cantor. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.